Meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês Aqui em Cancun, rapaziada, no México E mano, hoje, além de eu vir no Burger King Com o meu novo quadriciclo alugado, rapaziada Os meus amigos... Pá, prega, quem colocou esse negócio aqui? Mano do céu! Hoje, rapaziada, meus amigos estão aqui Vamos, amigos, vamonos! Véi do céu! Hoje, eu sempre peço poucas coisas Hoje eu vou pedir muitas Você vai pedir muita? Não, demorou, demorou Hoje tá todo mundo aqui, rapaziada E a gente saiu do hotel, mano Porque lá é muito, muito, muito Pode pedir, mano É muito caro, rapaziada, muito E eu vou pedir mais Demorou, demorou E hoje, ó, eu vou falar, já Senha, senha, por favor Meu amigo, desafio do cartão Mano, pode pedir quantas lãs quiser Pode levar pro hotel Nath, desafio do cartão Eu nunca vai te ver disso, mas vou pegar o mais caro Pode pegar o mais caro, pode pegar pra levar pra casa Lembrando, quem pagar tudo, paga Se cair o cartão, paga tudo E, mano, o quanto mais você pedir Melhor Porque você já vai ter que pagar mesmo Então vem De verdade Eu vou dizer que eu quero Um batata xadinha Com certeza, o louco Tem o cartão também? Aham, é no cartão, né? Não trouxe o cartão Ah, trouxe o do Renan Trouxe o meu cartão Ah, não é possível Bom, rapaziada, quando eles escolhem Mano, olha que louco O Burger King Aqui de Cancun, tá ligado? É tipo um trailer É meio que numa praça E, rapaziada, vou fazer o desafio do cartão, mano Aqui em Cancun, mano Quem diria, tipo, no México, tá ligado? Olha que bagulho louco De verdade mesmo Não tô nem acreditando De verdade, gente A gente saiu, mano De tarde Pra vir aqui comer no Burger King Ô, Renan Não quero falar Você também A comida do hotel, mano Como que é? Não, de verdade Não é por ser muito cara Mas não tem uma hamburguesa Isso, só tem coisa chique Só tem coisa muito chique E muito apimentada Tá pedindo Qual que você pediu? Mano Ah, ajuda aqui Você quer de carne ou de frango? De carne Rés Ou tem tradutora Você tem tradutora aqui, amigo Caros também, é tipo, mano Isso aqui? É com coisa É pimenta Pimenta Mas o que que é isso? Nuggets É buffalo beaters Esse, ó Nuggets, é normal Buffalo beaters E... Tira isso Isso Puff o queixo Aquele puff o queixo Isso Isso É, pronto Aquela é de queijo Nossa Renan, tomara que... Tem batata com cheddar Tem? Tem? Batata cheddar e bacon Tem mesmo? É Mano Cheddar é a palavra mundial É Batata... Não tem batata cheddar É, papá com cheddar Papá, não quero... Ah, não tem Entende Entende Mas não tem como no Brasil Oh E... Ok, pra mim é isso Mano, eu pedi dois noites Qual? Qual que você pediu? Ah, e pepsi, ok? O que é? O fata Ok Esse é mim É tudo junto Vai, Renan Vai, Renan Eu quero Dois Stacker Kings No Black No Black É, o meu Stacker King No Black No Black No Black No primeiro Oh, eu vou invejoso Mano, isso Senta Vai cair no seu cartão Vai cair no seu cartão Vai cair no seu cartão Vai cair no seu cartão, Renato Vou rir Vou rir Vou rir, mano Não, não Você pediu o meu, já Você pediu? O meu da Dani Ah, perfeito Ô, Nath Vem pedir o seu Eu não sei Hablar a língua aqui Eu vou querer... Pede pra mim, Renan Pede o que você pediu em dobro Isso, ó Eu vou querer esse aqui Como que chama? Cadê? Stacker King Presta atenção aí Stacker King Isso, isso Stacker King Quero dois Um pra mim agora Um pra levar Dois Pra mim E pra você, Nath Você quer também? Eu quero dois também Quatro, então Quatro, quatro E eu quero dar bloqueio Mas quatro Será que aqui tem Quanto de Stacker King Não, não tem Nossa, tá tendo confusão aqui, hein Mano, eu sei que eu tava me lavando no banheiro E aqui tem água doce Para batata Você pediu um só, você quer dois? E pra levar? Jamais Não fica ruim nenhum Dois Ajuda o Léo aí Tem um copo de queijo Aparte Nem pagar a massa Então é isso Mano, eu preciso pegar mais coisa Eu não quero Mais dois Stacker King Pega King? É É Stacker King Stacker King Não, pega Pega quatro Que eu vou levar dois Pra me levar também Vou levar Quatro? Quatro É isso aqui, né? Mano, eu vou levar dois Então, ó Só pra você ver Preciso me roubar Eu pedi um desse Pedi um desse E ainda eu tô levando dois Pra pro hotel Eu tô levando dois Deste E Dois King Não, não é a mesma coisa Stacker King Tá bom, tá bom Pedi dois Pedi dois pra Dan Dois pra mim Você pediu uns cinco Pelo jeito Você pediu uns oito Vai, vai Quanto? 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 Quantos mil? Dois mil? Dois mil pesos Quantos dólares? Quantos dólares? Ó Quanto? Cento Cento e dezoito Pra pegar real Vai dar seiscentos e pouco real Mano, amigo Ó Meu cartão tá aqui Quanto que vai dar real? Quanto que vai dar real? Tá aqui Ó Mais de seiscentos reais Ó Tá aí, três Deixa eu dar na arte Azul Amigo Escolha um cartão Misture Ó Misture Um É agora É agora Ó Olha aqui Nat, vem participar Ó Tô misturando Ó Misture, misture Uma tarjeta Uma tarjeta Ah 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 A tarjeta Coronel A tarjeta Do meu amigo Carronel Boludo Viu como é legal Vai se barra Se dava lá longe Mano Mano Oitocentos reais de lança Américo Tamo rico Tamo rico, América Quanto que deu em dinheiro Aqui ó Vamos ver, vamos ver Amigo Quanto que vai sair o comprovante Tem comissão de 4% Brasil em real Mano Mano Eu amo esse vídeo De bosta Eu amo esse vídeo Muito obrigado Meu amigo Vou postar no meu canal Eu ganho a todos Da licença Ele reclamando Criotão Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado E Brasil Grava o vídeo No YouTube Muito obrigado Obrigado Mano do céu Olha o tamanho da folha Renan do céu O que vai ser lá naquela pontinha Vamos Renan Muito legal Eu vou comer no hotel Mano E o Renan que tirou o rolo Mano Eu dei um cartão igualzinho Esse E eu pensei que fosse o meu Volta no replay De torno Na hora que ele tira o roxo Eu falo Ah não Mano Aí o Renan fala que é o dele Vai 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 Mas tá em quanto 5% Cada um pediu 2 Aham E pra levar Eu pedi 4 Fila da puta Eu podia ter pedido 4 também E você pegou quantos Sorte que eu pedi 2 pra mim também 2 pra Dani Aí viu Eu saio pedir 1 Eu falei pede 2 Ué Viu 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 Nossa Entrou Renan colocou um para tu E colocou um para Nath Olha aqui 2 mil Mano Olha aqui rapaziada 2 mil Vamos juntos Deixa eu ver Vai Notificação Notificação No NoBank Deixa eu ver Vamos Reais Reais 628 reais Com prova Burger King E mais 6% do IOF IOF vai dar uns 800 conto Nossa senhora Viado Mano Esse vídeo É muito top Mano Aqui Na minha fatura do meu cartão Eu tenho 1.200 pra pagar E agora Não Não Já pagando lanche Ou seja Eu tinha gastado 600 Agora eu gastei mais 600 Que você Que você não Com você Nós Nossa 668 reais Nossa Porque de imposto é 60 Dá tempo de comer O cara é mão de vaca Mão de vaca? Porque você está pegando Patrulha nas minhas costas Mano A parte mais legal desse vídeo É não pagar Mano Quantas vezes eu já fiz o desafio do cartão E paguei Eu sabia que não ia cair Eu não sei porquê Mano Eu também Eu estava muito confiante Não pagar Eu não estou sentindo isso Mano De verdade O tamanho da tarjeta Do papelito Se inscreve no canal Para me ajudar Muito delicioso Quanta coisa Muito delice Senhorita Coloca Catishup E na manessa Estes são 5 alimentos Stacker No número 4 Ah, Stacker Stacker Manessa E muito ketchup Catishup Tá, pega Obrigado Estes são de pollo De pollo Oh meu Deus Tem mais? Um fardito Um Deiro deste Quantos? São todos Todos? Leva assim Muito obrigado Graças Olha o tanto que você comprou Não entra na cabeça Eu acho que tinha mais dois Era o fardo mais dois Mas tá bom Vamos atacar Vamos separar O Shiki King lá O que? Tudo é como Jesus É o upper Ó, eu quero um Esse aqui é meu, né? Esse aqui é o super Renan, muito obrigado Renan Renan, de verdade Mano Você é parceiro pra caramba Renan, imagina se fosse você Mano Renan, imagina se fosse você Pagando um fardinho Dane do céu Meus amigos Chegou a comida Chegou muita Vamos levar pro hotel Porque vai ser a nossa janta de hoje à noite A gente pediu a mais Até porque, mano No hotel é muito, muito caro Tipo, você come uma peça de sushi É 100 dólares, tá ligado? Já dá 500 reais Então, hum Querendo ou não A gente deu até uma economizada, né Renan? Tipo, eu não... Mano, vamos comendo Tô com fome Delis, Delis Muito Delis Mano, todo mundo comendo agora Olha aqui Renan Nossa senhora Renan, ele não tá feliz Renan, o que que é isso? Tô com muita fome Como assim? Renan, limpa Um pouquinho sujo Aqui, doutor Meu amigo do céu É bom, isso aí? Uma delícia Deixa eu ver o que Mano, de verdade Que lanche delicioso Que eu sou o Nath Delícia Melhor que o do Brasil Melhor que o do Brasil Melhor que o buguinho do Brasil O container Eu também achei, mano De verdade A gente tava falando disso agora Muito mais saboroso O atendimento lá de Londrina Não tem pra ninguém Não, não O atendimento não De verdade mesmo O atendimento de Londrina Aqui A maionese A maionese aqui, ó Mano, aí E o pessoal conhece gente, né? Conhece, mano Aí chega aqui Eles ficam falando pra Não fazer bagunça Aí é muito bem, né? Gente Como a vontade Nossa, Renan tá até engasgando Com todos os bichos agora Mano, como a vontade Renan pagou tudo Amanhã tem máscara Participar de máscara Desafio do Cartão Tenha Mano, é muito bom Vamos participar No Desafio do Cartão depois? Nossa Vamos, cara Até o dia que cai você Mano, o dia que cai a pessoa Mano, é triste O dia caiu uma vez, uma vez O seu Revalou O re? Ah, o seu caiu já, né? Já Nossa A maioria das vezes Sempre caiu Mano, muita Toda a maioria das vezes caiu Hoje não caiu Então Mano, quem acompanha Isso aqui do Cartão Mano Sabe A maioria das vezes Cai em mim Hoje eu vou degustar A comida Não lembro Tô lembrando Tô lembrando não? Lembrado Os meus escritos tá Porque eles tem dó de mim Quando cai em mim Mano, vamos comer aqui, rapaziada Já, já Vamos chegar lá no hotel Que, mano, tem coisa pra comer, hein? Vamos jantar no hotel? Hã? Isso aqui, né? Tá doido? Vamos lá, hamburguesa Hum, velho Hum, que delícia Meus amigos, estamos indo embora Com lanchitos aqui dentro Muito ketchup Muita mané Ajudamos lá o lixo, ó Pra eles não precisarem recolher, limpar a mesa Tudo mais Nego Top demais Ah, não Mano, comeu muito, velho De verdade mesmo Nossa, é uma delícia Renan É muito bem, meu amigo Que paga tudo Delis Nossa, vamos levar pra casa Mano, vamos Você tem que estar com a gente Todos os rolês, mano Eu também acho Ó, de verdade mesmo Quanto que custa uma água No nosso hotel? Dani Dez dólares Dez dólares Imagine Uma Uma Pepsi Vamos vender lá Vamos vender Vamos chegar na praia E vai dar uma Pepsi Dá cinco dólares É precaca Quer botar de quadriciclo, né? Quer? Tô vendo? Ah, te gostou? Gosto Uma delícia Muito bom Quero de novo já Quer sim, quer sim Bom, gente Vamos embora agora Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui Se você gostou, mano Deixa o like Então é isso, mano Valeu Falou e fui Valeu Até o próximo Desafio do Cartão Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho